Fala galera, esse é o primeiro Curiosidades do Patins Street Legal, empolgante Arlo Eisenberg Arlo Eisenberg, um dos pioneiros do nosso esporte É cara, lá desde os primórdios E diz a lenda que esse cara foi quem criou o Soul Grind Já pensou? Hoje em dia a gente dá esse monte de manobra Graças a esse carinha aí Ou a crew dele diz a lenda Arlo Eisenberg foi campeão dos X Games em 1996 E passando por várias marcas e deixando toda a sua influência com estilo único Fora todas as suas manobras Ele que é designer e fez muito por muitas empresas Deixando o seu legado até os dias de hoje Grind Plate, é isso mesmo, olha isso Pra você que não é da década de 90 Na década de 90 se usava esse Grind Plate Aqueles patins pesados e grandes Sem espaço Tinha que ter o seu Grind Plate Dani Lucena Que nem saiu das fraldas Me manda esse 540 Truespin Top Soul Pode cravar a tag Fabio Ennis Cara, deixa eu ver de novo 540 Truespin Top Soul Caixote reto e descido Meu Deus, joga a tag Fabio Ennis novamente Melhor do que ganhar a tag do Fabio Ennis É a comemoração de um pai Olha essa comemoração Que paizão, hein? Que Rafael Gonçalves vem bugando a nossa mente Há muito tempo a gente já sabe E que ele é o rei do 270 Backslide A gente já sabe há muito tempo Olha esse 270 Backslide pra ler Top Mist Trail É, não dá pra... Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Agora, quer que puse sua mente? Olha esse 270 Backslide pra Lepifish Switch É, Rafael Gonçalves vem bugando a nossa mente Pra fechar o primeiro Curiosidades do Partins Street O vídeo clássico que eu indico pra vocês aqui É da Delibread 4 Carlos Pianovski É isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro Curiosidades do Partins Street Não esqueça de dar o seu joinha De compartilhar pros amigos E se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum Curiosidades do Partins Street E se inscrever no canal Requer minha tillest E se inscrever no canal A CIDADE NO BRASIL